bom dia meus amados queridos é vou gravar aqui um vídeo de desabafo tá né que é aí pra vocês meus inscritos né a gente está começando com esse clube dos canais agora né e e assim eu vou colocar um videozinho de desabafo mas que como falei pra vocês é eu vou gravando de acordo com o que vocês vão sugerindo que vocês vão falando aí a gente vai gravando para colocar tá eu quero muito a a participação de vocês né vamos interagir o máximo que a gente puder né é vocês vão escolher os nossos temas a gente vai gravando a gente na medida do possível conta falando para vocês né porque se vocês escolherem uma coisa assim difícil para gente fazer no momento a gente não se vocês pedirem para fazer uma receita de determinados produtos que a gente não tenha então a gente não vai poder fazer até a gente providenciar se vocês pedirem para a gente fazer uma gravação lá no corcovado no cristo redentor a gente não pode né porque fica distante a gente vai precisar se locomover enfim tem que ser as coisas na medida do possível conforme aí a gente vai até anotando quando a gente tiver oportunidade a gente faz essas coisas mais difíceis que vocês pediram tá bom então gente vou começar falando sabe é do início do surto do surto do alessandro né o surto não é dele como já falei né é primeiro é a a a a mãe do alessandro é deixou ele com três meses de idade tá é a mãe do alessandro tem surtos leves né dessa doença da esquizofrenia né e prazer verdade ela nem nunca se tratou gente o surto dela são leves né é muito brando mesmo é lá uma vez ou outra que ela fica um pouquinho aluada sabe e enfim ela tem mais duas duas filhas com meu pai né que é alessandra e aline e tem o alessandro né o alessandro no caso é o terceiro filho dela com meu pai no caso caçula com meu pai e e quando ela teve alessandro é com três meses ela abandonou alessandro e isso foi embora sumiu ficou quinze dias fora né aí depois quis voltar e meu pai não não deixou porque ela já tava com outro homem enfim durante os quinze dias ela ficou saindo contra com outro homem enfim aí aí meu pai não aceitou mais ela né e meu pai foi e e pediu meu meu irmão e minha cunhada para cuidar do alessandro já que ele era muito pequenininha ele ainda mamava assim uma madeira de três horas e meu pai apesar de ser aposentado meu pai ainda trabalhava fazendo biscate né para poder sustentar a família e nós filhos dos primeiros casamentos já não morávamos com ele não só só o meu irmão caçula é filho do do primeiro casamento que morava com ele porque quando minha mãe também deixou meu pai meu pai não deixou levar o meu irmão alan que era pequeno é novo mas que meu irmão tinha dez anos meu pai não deixou minha mãe levar tá então o meu meu irmão ficou cuidando do alessandro e alessandro só era imperativo sabe gente ele era muito ele fazer as coisas muito rapidinho as brincadeira dele sabe ele era acelerado uma criança acelerada sai pra lá xerife xerife aqui querendo morder minha mão para xerife tô gravando aqui gente xerife aqui gravar aqui ó querendo brincar comigo aqui então alessandro era muito muito imperativo a gente achava ele assim a gente até ria que ele era aceleradinho uma pessoa acelerada até então a gente pensava que isso era normal tá mas aí o tempo foi passando quando ele estava com três anos meu irmão separou da minha cunhada aí alessandro ainda ficou com minha cunhada um uns dois ou três meses não sei depois minha cunhada é resolver entregar ele para o meu pai de novo só que meu pai já estava casado já morava com uma outra mulher sabe é já morava com outra mulher de algum tempo e e então alessandro foi ficar na companhia do mundo do meu pai de novo tá aí com meu pai com alessandro lá aí essa essa madrasta engravidou onde teve o filho caçula do meu pai tá aí se passou quando fez quando alessandro fez 14 anos alessandro teve o primeiro surto né gente é o cachorro tá aqui brincando com ele querendo me morder aí eu fiz que é alessandro teve o primeiro surto com 14 anos e minha tia sempre foi envolvida com espiritismo sabe a irmã do meu pai a mãe do meu pai também era espírita né e minha tia começou a falar que aquilo era feitiço que era uma cumba que minha cunhada tinha feito uma cumba pra ele é minha cunhada que criou ele tá até três anos tinha feito uma cumba aí ficou levando alessandro para centro espírita entendeu é aí ele só teve a crise 14 anos aí depois é foi tendo crise foi tendo surto e esse é esse pai de santos né dizendo que era que foi minha cunhada que fez porcaria para alessandro alessandro ficar assim coisa tal coisa que não é verdade minha cunhada sempre cuidou muito bem do meu irmão do alessandro sabe minha irmã minha cunhada ficou tão triste com essas coisas porque aí minha a madrasta fazia do alessandro e meu pai é não deixava alessandro se encontrar com com a nossa ex-cunhada ela morava perto do colégio que alessandro estudava ela dava as coisas para alessandro é meu pai aí a madrasta né fazer isso jogar fora com até coisa para começar e minha cunhada tadinha uma pessoa muito boa muito caprichosa ela foi ficando triste com isso ficando triste com isso aí ela acabou é tendo um câncer sabe e acabou falecendo e jovem tá ela ela morreu jovem eu acredito foi por causa desse ressentimento por causa dessa mágoa sabe dessa tristeza né que vocês sabem que a doença atinge seu corpo quando sua alma tá triste né se você deixar sua alma triste por algum motivo por alguma razão a do vem uma doença e ataca seu organismo ataca seu corpo por isso eu sou feliz em tudo eu sou feliz na dívida sou feliz eu sou feliz com tudo eu sou feliz com sabe eu não me deixo abater eu não me deixo ficar eu não deixo minha alma triste para que eu não para que o meu corpo não pague o preço da doença deu então gente é é triste eu falar isso sabe né dessa situação e isso se passou tá aí quando essa minha cunhada morreu em eu acho que foi no ano de 2000 se eu não me engano e quando foi 2003 meu pai faleceu tá aí meu pai faleceu aí Alessandra ainda ficou um tempo ainda com a madrasta porque a madrasta ela pegou as coisas que pertencia né a casa a terra sabe trocou numa outra casa numa outra cidade colocando o nome do filho dela como meu pai entendeu e enfim e essa minha madrasta minha madrasta não a gente fala minha madrasta mas não é no caso a madrasta do Alessandro tratava Alessandro muito 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 mal dava o pescoço da galinha para Alessandro comer dava os piores pedaços da carne para Alessandro comer tudo ela gritava Zeca Zeca é o apelido do meu pai Zeca Alessandra que aí meu pai já vende lá com o couro na mão com a correr na mão para bater no Alessandro sabe ela era muito ruim para Alessandro na nossa frente ela tratava bem mas longe da gente ela tratava mal quer dizer na frente da a gente que tratava bem termos né é ela ela a gente vê esses rompões dela de tudo ela gritar com Alessandro de de tudo ela chamar meu pai para bater no Alessandro de dar realmente pedaço da carne é o pior pedaço da carne para Alessandro comer tudo isso a gente via presenciava outras coisas mais sérias e mais graves a gente não via porque não fazia na nossa frente entendeu então é Alessandro eu acho que é essa criação agravou essa esse esse problema é do Alessandro né Alessandro tadinho se sentia assim um peixinho fora d'água primeiro porque a mãe dele já tinha abandonado ele segundo porque foi criado pela minha cunhada que depois eles ficavam falando mal da minha cunhada e terceiro porque é sabe Alessandro não se enquadrava ali naquela família porque porque Alessandro era o patinho feio da família para Alessandro era era sabe é tudo de errado que acontecer Alessandro então Alessandro foi se sentindo rejeitado então acredito que é que é que essa esse problema de saúde no Alessandro se agravou devido a essas coisas né então a partir do momento que Alessandro é que meu pai faleceu e que Alessandro foi morar comigo eu passei a tratar ele é com todo amor carinho sabe é e respeito que um ser humano merece sabe e fazendo todas as vontades dele é porque que ele é gordinho hoje em dia nossa porque eu deixo ele comer de um tudo não sabe que não tem limite para comer sabe mas a por exemplo tem dois pedaços de carne né que é difícil entre carne hoje em dia mas tem dois pedaços de carne ou três pedaços de carne eu como um e deixo dois para ele se tem dois pedaços de carne eu vou comer se eu sei acabar de comer dele antes aí eu pergunto se ele quer fala que eu não quero mais entendeu e passo para ele porque eu tenho muita pena da situação que ele viveu tem assim é muita dó dele hoje em dia ainda porque eu queria porque ele vê as pessoas assim ó namorando casando sabe igual nosso irmão mais novo casou né e é o sonho dele namorar casar ter filhos entendeu isso me dói porque quando ele se aproxima das meninas menina percebe que ele tem problema e se afasta dele então isso me dói me dói muito tá gente e e é isso gente eu eu vou continuar gravando aqui os desabafos sabe o vídeo não fica muito grande como a gente tá de início também no aqui no grupo eu vou eu vou encerrar o vídeo aqui agora e conforme eu falei para vocês conforme vocês forem forem me orientando a gente vai gravando vou gravar com o alessandro tá esse é só um pequeno desabafo é um resumo do início do problema do alessandro do problema do alessandro não tem problema não de jesus alessandro é sarado e curado em nome de jesus eu creio porque o que sai da nossa boca sai para abençoar e sai para amaldiçoar então eu abençoo alessandro em nome de jesus tá minhas palavras são só para abençoar ele ele a nossa vida abençoar todos que nos rodeia né xerife então xerife tá aqui do meu lado então é isso tá gente estão me chamando lá embaixo tá então um beijo no coração segue a gente lá não deixa de deixar o likezinho de vocês tá comente nossos vídeos divulgue nossos vídeos nas redes sociais de vocês um beijão no coração fica o deus ô xerife eu tô gravando meu filho eu tô gravando aqui meu amado tá tchau gente é e e e e e Tchau, tchau.